Juntos e sessenta graus completos Juntos com o nosso Fábio Henrique Cadê Fábio? Olha lá, já estamos ao vivo com ele Bom dia Fábio Henrique Alô, alô, oi, bom dia Fábio Como é que cê tá? Tudo bem Fábio Henrique? Meu considerado Fábio, esperando que todos nós tenhamos passado uma santa e abençoada Páscoa Eu só comi o chocolate que o nosso querido glorioso Fábio Henrique nos concedeu através da Jéssica Jéssica foi generosa Tô esperando até hoje o meu chocolate do Fábio Henrique Só presenteou você com chocolate Só comi aqueles... Ah, e do Clei também Comi o chocolate gostoso de Clei Laranja Lima Mas cê viu, é que eu tava com o sentimento da Páscoa Compartilhei com os meus amigos É verdade, gostei, generosidade acima de tudo Mas foi muito bacana que todos nós possamos ter aproveitado E a gente começa o mês, né Fábio Henrique? Com o dia da mentira Poderia ser celebrado em Brasília Mas ninguém trabalha... Ninguém não Os congressistas não trabalham em Brasília segunda-feira Mas se fosse uma terça-feira, dia 1º de abril Eu tava comentando aqui Poderia haver uma sessão solene na Câmara Federal E no Senado consagrando o dia da mentira Com os grandes mentirosos desse país, hein Jéssica? Pois é, mas olha, daqui a pouquinho, no Nova Manhã Nós vamos falar sobre um assunto muito importante também Que é a saúde e segurança no trabalho Gente, a gente vai falar sobre o Abril Verde Que é o mês de intensificação dessa campanha O Ministério Público do Trabalho está empenhado Justamente também pra aumentar a fiscalização Isso é importantíssimo Nós vamos falar sobre canais de denúncia Tem muita gente que tem medo de denunciar situações precárias no trabalho Então vamos ter aqui o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho O Márcio Amazonas pra falar sobre esse assunto Isso e muito mais No mês da verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Uma das frases mais lindas que a humanidade já pôde ouvir Né, Fábio Henrique? Então, meu querido, uma ótima semana pra nós Meu considerado amigo e irmão Bom dia, Fábio Valeu, Serginho Valeu, Jéssica Uma ótima semana pra vocês Nova Brasília, emissora que integra o sistema Atalaia de Comunicação